Aqui é Felipe Lintes, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Olha, infelizmente o nível do jornalismo brasileiro encontra-se cada vez mais no abismo. Ou, como o próprio presidente Bolsonaro já falou, no subsolo do churume. Eu tô falando isso porque a Daniela Lima, jornalista lacradora da CNN ao vivo, resolveu debochar da motocicleta do presidente Bolsonaro antes dela ser realizada. Mas, no final das contas, acabou sendo desmascarada e calada pelo próprio presidente Bolsonaro. Quer entender melhor? Então vem comigo no trecho a seguir. À 1h30, horário local e às 5h30, horário de Brasília, vai haver aquela foto tradicional, a foto oficial com os chefes de Estado. Em seguida, o presidente segue para o hotel, faz aquela tradicional live. E depois ele segue para Orlando, na Flórida, onde vai participar de uma inauguração de um vice-consulado. E também de uma motocicleta e de uma carreata, amanhã pela manhã, 9h da manhã, horário da Flórida, 10h, horário de Brasília. Eu volto com você, Dani. Ah, ele vai exportar a motocicleta, é? Boa, vamos ver como é que o pessoal em Orlando reage. Valeu, Leandro, obrigada. Sim, é isso mesmo que a gente acabou de ver. Daniela Lima mostrando todo o nível do jornalismo dela e da emissora em que ela trabalha. Mas também o que esperar de uma emissora que ficou famosa internacionalmente após ser acusada de propagadora de fake news pelo então presidente norte-americano Donald Trump, não é mesmo? Mas calma lá, vocês perceberam, o jornalista está lá anunciando que o Bolsonaro vai fazer uma motocicleta. Olha só, lá nos Estados Unidos. E também de uma motocicleta e de uma carreata amanhã pela manhã, 9h da manhã, horário da Flórida, 10h, horário de Brasília. Eu volto com você, Dani. Pronto. E aí, logo após o anúncio, qual foi a forma que a jornalista reagiu? Ah, ele vai exportar a motocicleta, é? Boa, vamos ver como é que o pessoal em Orlando reage. Valeu, Leandro, obrigada. Bom, vocês já ouviram aquele ditado, quem ri por último ri melhor? Pois é, Daniela Lima, vamos ver aqui a forma que o povo de Orlando reagiu à motocicleta do nosso presida. Opa, opa, mas peraí. E aí, Daniela Lima, deixa eu escutar de novo o que você falou da motocicleta antes mesmo dela ser realizada? Ah, ele vai exportar a motocicleta, é? Boa, vamos ver como é que o pessoal em Orlando reage. Ô, Daniela Lima, tente na próxima disfarçar um pouquinho, pelo menos, o seu lado militante de esquerda. E olha, Daniela, só pra você ficar ainda mais furiosa, saiba que recentemente o presidente Bolsonaro esteve de passagem pelos Emirados Árabes. E é claro que a população de lá, os brasileiros que moram na região, resolveram também fazer uma mega motocicleta. Se recorda? Está sacramentado. O fenômeno Bolsonaro se espalhou por todo mundo. E você, jornalista Daniela Lima e a tua emissora, vão ter que ir pra cama chorar, aonde é lugar quente. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente e compartilhe. Até porque, ver o nosso presida calando uma jornalista de esquerda não tem coisa melhor. Meu nome é Felipe Lynch e sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.